Aí, a bocada aí, a bocada, aí, não é só alguém cheiro que pega B.O. não, os caras também pegam, né parceiro, dá uma olhada, ó, o lixo virou o contrário, os caras tem que vir equipado também, ó, virou o contrário, tem que vir com o dragão, ó o dragãozão aí, o maçaricão, ó, tá ali, ó, o lixo chegou, virou o contrário, amigão, cê tá doido, os caras também pegam uns trampos fodidos também, Aí tem que vir com o guinche, pra erguer ele, carregado aí, parece que tá com 8 mil quilos aí de carregado de pneu, e aonde que ele quebrou, ó, vem no top, ó, que limeira, ó, aí viemos com o guinche aqui, patolamos o guinche, colocamos a lança na bunda dele, erguemos ele pro pessoal poder trabalhar aí embaixo, e virar o eixo do lugar certo e pôr o eixo no lugar, vai vendo, é isso aí galerinha, bora que bora, tem dia que a noite é foda, E tem noite que dia é foda também